A chuva começou de madrugada e em poucas horas causou estragos pela cidade. Segundo a meteorologia, choveu 45 milímetros em pouco tempo, volume considerado grande e que caracteriza temporal. Foi tanta água que o córrego transbordou e invadiu a casa da dona Divina Lúcia. Perdi tudo, perdi minha casa todinha, móveis, geladeira, fogão, televisão, sofá, cama, guarda-roupa, foi tudo lixo. Nesta região moravam 12 famílias, mas agora restam 5. As outras abandonaram as casas por causa dos constantes alagamentos. Eu ainda estou resistindo porque eu estou desempregado e não tenho condição ainda de pagar aluguel. Para evitar perder tudo de novo, José Ronaldo construiu uma parede com comporta. Mesmo assim, a água ainda entrou. Da primeira chuva eu perdi tudo, perdi um carro, duas motos, móveis da casa todinha, televisão, perdi tudo. Isso aqui que você está vendo, esses móveis, tudo doação. Para evitar perder tudo, moradores correram para levantar móveis e eletrodomésticos. A lama ainda toma conta aqui do quintal. Veja só, a água chegou a quase 1 metro de altura. De acordo com a previsão do tempo, nos próximos dias deverá chover cerca de 100 milímetros. Ou seja, vem mais temporal por aí e a orientação é evitar áreas de risco. Isso ocorre porque há uma grande formação de massa, de umidade na região, vindo da Amazônia e no sul da Bahia, vindo para cá. No domingo é o único dia que a gente tem uma previsão menor de chuva. Mas nos outros dias, até na quarta-feira que vem, nós temos chuvas intercaladas. Chuvas em momentos de final de tarde, à noite, na cidade de Anápolis. Estamos chegando aí próximo ao verão e a gente vai ter essas ocorrências acontecendo. E aí E aí E aí